Beleza galera, eu tava aqui no Roblox procurando algum jogo interessante pra gravar pra vocês E eu acabei encontrando esse jogo aqui que me chamou pouca atenção Porque tá com o nome de Carnitrix Então é galera, fizeram a versão do Carnitrix aqui no Roblox Então bora jogar esse minigame e ver se tá igual aquela versão que a gente conhece do Carnitrix Onde tem aqueles aliens sombrios e tudo mais Que bom, é uma história bem macabra Que fizeram aí né, uma versão terror aí do Ben 10 Que é o Carnitrix Então bora jogar esse jogo aqui velho e ver se tá igual aquela história que a gente conhece Então vamos que vamos Eu nunca achei que eu ia jogar algum jogo né Que só tivesse a história do Carnitrix E bom, chegou esse dia né Onde só tem o Carnitrix Não tem os outros relógios nesse jogo aqui tá Bom, eu acho que não tem né Pode ter e pode não ter A gente vai descobrir agora Aqui tá falando um pouco né do jogo Que espero que você goste dessa experiência sobre Ben 10 Carnitrix E bom, tá falando pra gente jogar com os gráficos no Max né Pra uma melhor qualidade E pra gente usar os fones de ouvido né Pra uma melhor experiência É, a gente tá ferrado galera Então só bora velho Bora jogar esse Carnitrix aqui e ver se é interessante Então vamos que vamos E eu vi que tem até mais outro aqui ó Pra gente jogar depois Então vamos jogar esse aqui e depois a gente vai pra aquele ali Vamos que vamos Meu Deus, é duas horas da manhã eu entrando em jogo de terror Eu tô lascado Ih rapaz, olha o Carnitrix aí Pra quem não conhece é esse relógio aí ó galera Que bom, faz um caos no mundo do Ben 10 É, o Asimuth ficou doido e criou esse relógio aí Só que ele é diferente do Omnitrix De vez de ajudar ele Quer matar o povo Ok, eu sou um Ben 10 bem bonitinho Olha Meu Deus do céu Eu nem imagino que eu tô num jogo de terror Tá, eu tenho que andar aqui Então eu acho que eu tenho que seguir esse caminho aqui Bom, aparentemente Tá tudo normal Nada errado Só tá uma floresta bem sombria Ah, beleza Se o Ben 10 aqui do jogo tá perdido Imagina eu Bora continuar seguindo o caminho aqui velho Dessa floresta sombria Eu acho que o relógio do Carnitrix tá lá na frente Oxe, eu vi alguma coisa Meu pai do céu Olha o jogo que eu vou entrar pra jogar duas horas da manhã Esse lugar é meio assustador Você acha? Ah, meu Deus É galera Dá pra correr? Não, tenho dash? Tenho poder? Tenho nada Bom, não tem nada por aqui Eu tô ouvindo um barulho de rato Eu tô muito louco Hum, o que é isso? Ah, o reloginho ali ó Oh, meu Deus É tudo que eu queria mesmo Ah, não, velho Bora pegar aquele relógio Ah, caraca Bora deixar de ser feliz Quando a gente pegar aquele relógio Vai ser o caos Vamos lá Olha ele ali ó Oh, reloginho miserento Hum Pegue o objeto Nem é o Minitrix É o objeto Tá, tá a lua cheia Olha que bonitão Oh, meu Deus Toca essa música não Duas horas da manhã, velho Eu quero dormir em paz Caraca O que que vai acontecer agora? Fica aí, reloginho bonito Amiguinho Parece um pouco Não gosto desse som Eita priula Cara, eu não tô zoando Eu olhei pra trás aqui da cadeira, velho Que medo, mano Duas horas da manhã Olha o jogo que eu tô jogando Jesus Tá tudo pegando fogo Eita priula Que bicho feio, mano Caraca É, pra quem não conhece o Carnitrix As versões dos aliens É tudo assim, ó, velho Meu pai, eu tenho algum poder? Sei não, hein Bom A floresta tá pegando fogo Eu lembro que era feio, pá Mas tacar fogo, né Ah, não consegui pra lá, não Meu pai do céu Tô ficando é cego Caraca Eu tô feio pra arrebentar Tá, eu acho que eu tenho que continuar Seguindo o caminho aqui É o que? Eu não consigo sentir meus ossos Brincou Mano, você tá Feio pra arrebentar, velho Você quer sentir seus ossos? Você tá pegando fogo, cara Não dá não, hein Por que eu tô pegando fogo? Por que será, velho? Meu Deus do céu Cadê? Ah, tem um acampamento ali na frente Pelo que eu tô vendo Olha lá Bora continuar aqui O caminho aqui Olá Tem alguém aí? Ah, não fala desse jeito não Meu parceiro Eu tô é sozinho aqui, mano Onde eu tô Medo da miséria que deu agora É, galera Eu sou medroso mesmo Beleza, a gente achou a Gwen Vamos pedir ajuda pra ela Olha ali, ó Se bem, acho que ela não vai conseguir ajudar a gente, não Hum, ele não consegue o controle dele mesmo Lascou Pelo menos a Gwen vai ajudar a gente Acho que ela vai tentar tirar o Omnitrix Que isso? Oi, Gwen O que que tá acontecendo? Ah Eu matei a Gwen Rapaz Espero que você goste do jogo Ainda é uma demo Mas ainda estou trabalhando para as próximas atualizações A ser continuada Rapaz O que foi isso? Mano Eu achei que a Gwen ia me ajudar Eu acabei matando ela Caraca É, pra quem não conhece o Carden Trinks É desse jeito aí, velho É só matança e caos Caraca, velho Triste que é uma demo, né Mas tá da horinha já esse comecinho aí Pelo que a gente viu É, vamos esperar, né O dono do jogo lançar o resto desse jogo, né De terminar Que, mano É poucos jogos que tem o Carden Tricks Ou que conta um pouco da história do Carden Tricks Esses jogos aqui que eu tô mostrando pra vocês É só o Carden Tricks, mano É história só deles Caraca, velho Então, bora jogar esse outro aqui do Carden Tricks Que, bom Aparentemente parece ser legalzinho, né Eu espero que não seja uma demo Vamos lá Mas eu devo assim Tem até configurações aqui pra gente Deixa eu ver A configuração só tem uma opção, né Desligar as sombras Ok, créditos Ah, aqui os criadores Beleza Tá, isso aqui é o que? Lanterna? Não sei não Bora jogar, vai Deixa eu ver o que nos espera aqui Ah, tá de sacanagem, velho Primeira pessoa, não Eu sou medroso Tá, eu tenho que ir pra onde, meu Deus Acho que é pra cá É Bastante pacífico nessa área Eu poderia dar um passeio aqui É Pacífico sim, meu parceiro Caraca, velho O jogo em primeira pessoa é triste Eu não deveria voltar ainda Ah, eu deveria sim Não dá Esquece O jogo quer que a gente vai pra lá Caraca Cadê a lanterna? Eu tenho alguma lanterna? O jogo não me deu nem lanterna O jogo quer que eu Que eu vai de arrastar pra cima Eu tô procurando Ah, achei O que foi Aquele som Eu deveria investigá-lo Não, deveria não Vai investigar nada não, meu parceiro Toda vez que nós Investiga alguma coisa Nós se lasca Mano, quer ver que vai ter um jumpscare aqui, mano Fica vendo O que é isso aqui? Hum, tem um negócio ali, ó Ah, tudo que eu queria Que essa coisa Ah, meu pai do céu Achei já o relógio Vamos ver aqui O miserinto É isso aqui que eu queria? Não Tanta coisa pra achar Eu achei já o relógio Hum, não faz som não Ixi Grudou no braço da pessoa Ok Eu tô vivo E do nada Ficou em inglês Tá, o relógio Tá aqui ainda Não tá no meu braço Eu tô São e sal Ok Que merda é essa? Ai, meu pai do céu Tem um menino aqui Amigo Hum, hum Ha, deve ser meu amigo Sim Eu não consigo ir pra lá, não Ah, tem que falar com ele Tá ok, vai Vai lá, amigo Vai Rapaz Vai dar um dia Piscar, não vai Será que vai? Tô vendo fogueira Ah, beleza O jogo não tá completo Ah, véi Eu jurava que isso aqui Ia dar mais história Que triste Ah, a gente vai ter que esperar Os caras terminarem Assim, moda história Do Carnetrix Mas, mano Desses dois jogos aqui Qual deles vocês estão mais ansiosos aí Pra continuação Se é um Ou se é esse daqui, velho O dois Que é o Carnetrix Comenta aí, beleza Eu tô ansioso aí Pros dois, né, mano Quero que lance uns jogos novos aí No Roblox Porque, mano Tá precisando, velho Tá bem escasso Mas, comenta aí, galera Quais jogos vocês querem ver aqui no canal, velho Deixa nos comentários, beleza E comenta aí Se vocês querem que eu ainda continue trazendo, né Solo Live aqui no canal, velho Aquele joguinho muito louco Agora eu vou ir no velho, então Falou, fui Tchau Vou tentar dormir, mano Porque, bom Duas horas da manhã é o jogo que eu tô jogando Meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau